Estamos aqui agora tentando caçar uma pequena manada ou família de maiasauro que tá bem ali na frente. Tô olhando pra eles. Infelizmente a gente perdeu um dos membros, né, do esquadrão. Lembram que eram uns quatro? Agora só tem três. E o espinossauro devorou o outro. Mas não demos bola agora, galera. Já foi passado isso. Vamos tentar pegar aqui os maiasauros e tentar alimentar essa boca do povo aqui, essa galerinha. Ó, eles tão gritando, ó. Eles nem viram a gente ainda. Vão bem na manha, na maciota. O outro tá indo pra lá tentar cercar eles. Eu acho que seria bom a gente tentar empurrar eles pra praia. Por que eu digo isso? Porque assim eles vão ficar no campo aberto e fica mais fácil de morder e tentar dar ataque coordenado. Conceito de estratégia. Ó, bem aqui na frente. O outro tá ali. Tá. Outro tá aqui atrás de mim. Beleza. Aí, ó. Todo mundo posicionado. Eles não viram ainda. Será que viram? Não, acho que não. Aí, deixa eu ver. Tem um pequenininho ali, ó. Tô vendo ele. Ah, foi, 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 foi. Caraca, nem avisaram, velho. Vamos lá, bora, 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 bora. Vamos pegar os grandões e deixar aquele pequenininho ali. Ih, caraca, quase tomei uma cabeçada, velho. Nossa. A gente poderia atacar esse pequeno, só que o pequeno não vai dar tanta comida assim. Então vamos focar um grandão. Assim a comida fica por bastante tempo quando a gente eliminá-lo. É mais difícil de caçar, mas vale mais a pena. É claro. Ó, aquele verdinho ali pareceu o alvo. Vamos pegar o verdinho. É o verdinho mesmo. Opa. Ai, caraca, socorro. Ele foi na minha direção. Aí, ó. Vamos pegar, vamos pegar. Bora, bora. O outro ali tá chamando a atenção do verdinho. Ah, não. Vai fugir não, amigão. Não vai fugir não. Ah, que eu peguei. Vem aqui. Toma. Mordi. Consegui morder. Dei pelo menos umas três mordidas. O pequenininho tá lá pra trás, ó. Coitado. Eita. Quase me pegou. Mas calma, a gente tá indo bem. A gente separou bastante essa família. Coitado deles. Mas a gente precisa comer, não tem o que fazer. Trágico. Trágico. Ih, o cara tomou uma cabeçada aqui. Tá ferido. Bora, bora, bora. Bora. Vou tentar dar uma mordida aqui, ó. Vamos pegar um... Uma velocidade. Foi. Agora. Bora, bora, bora. Vou tentar acertar ele aqui, ó. Vou morder, vou morder, vou morder. Só esperando o outro terminar o golpe dele e daí eu vou. Opa. Agora. Bora, 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 bora. Ah, vou pegar, vou pegar. Caraca, ele é muito rápido. Quero morder. Aí. Consegui morder. Tô conseguindo. Ai, quase que eu tomei. Nossa, vou quebrar a perna. Quase que eu quebrei a perna. Passou perto essa. Bora, 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 bora. O outro tá passando aqui, ó. Cuidado com o outro. Ameaçou. Ah, não. Ele tá indo lá pegar o filho dele mesmo, ó. Tá indo pra lá. Ah, beleza. Menos mal. Pelo menos a gente consegue pegar esse verdinho aqui. Eles querem proteger o filho. Ah, a gente tem que comer, galera. Não tem o que fazer. Senão eu deixava quieto. Mas já faz tempo que a gente não achou ninguém. Só achava ouro, dromeus e psitaco. Toma mordida. Toma mordida. Duas seguidas. Perfeito. Ae. Ele tá vindo. Olha, ele tá vindo. Vou dar uma olhada. Vou dar uma olhada. Vou dar uma olhada. Consegui. Muito bom. Olha, ele parou. Ele tá desistindo já. Vai cair. Vai cair. Falta pouco. Falta bem pouco. Caiu. Ae. Muito bom. Boa, esquadrão. Como eu já falei antes, a gente foi treinado pelo FBI, por tudo. É mesmo, é? Boa, galera. Bom trabalho. Vamos comer agora e devorar essa carcaça de maia. E tá vindo aqui os maia. Deixa eu ameaçar eles. A gente poupou a vida do teu filhote. Não vem aqui incomodar. Você subestima meu poder. É sim. Vamos ameaçar. Ameaça. O que é isso? O filhinho aqui, ó. Eita. Ô, 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 ô. Calma lá, calma lá. Calma lá. Eu acho que tá bolado. Isso aí, ó. Toma uma mordida. Vamos pra lá. O filhinho tá meio... O filhinho tá bolado, velho. O filhinho tá bolado. Sai pra lá, bicho. Hoje não! Hoje não! Sai pra lá. Aí, ó. Eu acho que ele ficou bolado porque o outro deu uma mordida na busanfa dele. E também porque a gente atacou aqui... Eu acho que esse aqui é o pai, pela coloração. É, eu acho que esse é o macho. Eita. E aquela é a fêmea. Ah, pelo menos a gente deixou a mãe, ó. Tranquilo. Tá, vamos deitar do lado agora. Recuperar um pouquinho. Os outros aqui tem que descansar até porque eles estão feridos um pouco. Caraca, olha a coloração desse golden. O cara chegou a mudar de cor, velho. De tão ferido que eles estão. Eita, nossa. Pra ver que foi dura. Bom, já passou um tempo. A gente tá aqui deitado já. E olha só o que chegou. Tem um camara lá no fundão. Ele não para de gritar. Ele tá indo embora agora, na real. Olha lá ele, ó. Tá passando de boa. O pessoal aqui já conseguiu se curar quase que completamente. Acredito que esse aqui, pelo menos, completamente. Aqui o outro. Ah, não. O outro também, ó. O outro também já tá bem. A gente comeu aqui um pouquinho da carcaça. Ficou deitado. É que, tipo, é assim, ó. O Uta, ele consegue se curar rapidamente até. Então, tipo, é só ficar deitadinho aqui comendo. Tá tudo tranquilo. A gente precisa tomar... Agora que eu vi, galera. A gente precisa tomar muita água. Olha só. Tá chegando à metade. Então, o que a gente pode fazer agora? A gente pode ficar aqui um pouquinho na carcaça. Comendo ainda até ficar 100%. E aí a nossa sede a gente deixa um pouco abaixo da metade. E aí a gente sai. Em busca de um riozinho aí, um laguinho. Aí depois a gente volta pra cá. E continua comendo a carcaça do Maia que a gente conseguiu. Pra não abandonar ela. Até porque eu acho meio, sei lá. A gente abandonar a carcaça. Fica meio ruim, né? A gente caçou. Teve todo o trabalhão. A gente até teve que caçar uma família de Maia, coitados. Então, tipo, pra não desperdiçar. A gente simplesmente... O que foi isso? Opa. Foi pra lá, ó. Tem alguma coisa lá. Eu vou alertar aqui. Vou alertar os outros. Pessoal. De prontidão. Tem algo pra lá. Ué. Ó. Agora é carno. Eu escutei carno e um outro que eu não consegui identificar. Mas esse carno tá longe. Tá de boa. Não vai vir pra cá. Espero também que ele não tenha escutado o grito que eu dei aqui pros meus amigos. Eu espero que ele não tenha escutado o grito que eu dei pros meus amigos aqui. Ah, não. Mas esse carno tá longe. Tá de boa. Não vai vir pra cá. Olha lá, ó. Lá tá ele. Não tava tão longe assim. Ih, rapaz. Ele vai passar aqui. Ah, pode ser que ele não veja a gente também. Tem isso. Não, mas ele tá vindo reto aqui. Ah, não. Tá indo pra lá, ó. Fica agachadinho. Fica agachadinho. Ele não viu. Tá passando correndo. Aí, ó. Tá indo pra lá, ó. Ih, rapaz. Ele parou. Ah, não. Agora ele vai ver. Não tem o que fazer. Vou chamar a atenção dele. Vem. Que tonosa. Isso. Olha pro lado. Olha pra gente. E tá aqui, ó. Se quiser vir, já sabe o que acontece. Ele tá olhando. Tá pensando se vai ou não. Tem um drill pra cá. Ah, não. Ameaçou. Ah, galera. Vamos entrar em combate. Ele tá querendo pegar a carcaça. Ele viu a carcaça do Maia depois que a gente ameaçou ele. Ó, que é isso? Eita. Onde é que ele veio mesmo? Ei, ei, ei. Opa, opa, opa. Aí. Não, me acertou. Ah. Deixa eu correr pro meio do mato. Corre pro meio do mato. Ah, eu achei que ia conseguir dibrar ele. Aqui, ó. Vamos ficar aqui. Nossa. Pelo menos a nossa dupla ali tá conseguindo pegar. Boa, galera. Isso aí. Morde. Nossa. Vocês viram? Eu dei um pulinho. Só que não foi dessa vez. Não passou. Pelo menos eu tô com um dessangramento só. Mas eu tô com tela 2. Ó o Drill aqui passando correndo. Eita. Ó, seu correndo. Tá, tô mordendo. Tô conseguindo. Aí, vamos pegar ele. Boa. Vou conseguir pegar. Ele tá muito ferido. Pode ser que ele desista também. Tem essa opção. Nossa, o outro já era. Não. Cara, quase quebrou a perna. Eu tô aqui que nem um comentarista, né? Só falando de longe. Mas é que se eu me levantar, eu já era. Felizmente. Não tem como ajudar. Vai. Passa o dessangramento. Passa. Ó o Dillo. Eu ouvi o Dillo agora. Aí, derrubaram. Perfeito. Aê. Muito bom. Boa. Agora a gente pode correr lá. Aí. Caraca, galera. Respeitam o nosso grupo. Aqui a galera é sinistra. Muito bom. Vou comer aqui, ó. Nem precisava, mas vou comer. O outro também tá descansando embaixo da árvore ali, ó. Ih, rapá. Pera aí. Vou ter que deitar. Eu já tô com quase tela 4. E esse sangramento eu achei que ia passar logo, mas não passou. A gente até mudou decor também, ó. Agora vamos ter que descansar um pouquinho. Ó lá o Dillo lá longe, ó. Vamos ter que descansar um pouquinho. Aí recuperar a vida. Aí depois ir procurar um lago. Já se passou um tempo desde que a gente saiu de lá das carcaças. Ela ainda não acabou, aquela do Maia e nem a do Carnotauro. Mas a gente tá indo aqui tomar água. Porque eu tô precisando de mais agora. Olha só. Agora tá muito abaixo da metade. Até foi mais do que eu deveria ter deixado. Mas conseguimos localizar aqui um riozinho, pelo menos. Eu achei que ia ser um lago, mas é um riozinho pra cá. Olha só. Maravilha. Muito bom. Bora, 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 bora. Daqui a pouco eu vou ficar com fome já também. Devo estar mais ou menos uns 89%. Aí. A galera tá aqui tomando água também porque tá precisando. Mas, bom, a gente vai ficando por aqui. Então, espero que você tenha gostado, se divertido. Por favor, deixe seu like, comentário e se inscreva no canal. Caso ainda não for inscrito. Grande abraço a todos vocês. Tudo de bom. Depois a gente vai voltar aqui e ir lá nas nossas carcaças do Maia e do Carnotauro. Mas, por enquanto, agora a gente fica tomando água. Até conseguir recuperar tudo. Bom. O que que estão gritando aí? Opa. Tem algo pra cá? É pra cá? O outro tá gritando aqui, loucão. Mas, beleza, né? Vamos lá, então, galera. Valeu. Até mais. A gente vai voltar aqui. Fui. Abraço. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri